Ouuuuk, estamos aqui para continuar nossa Gincana Sim temporada 72 no The Sims Freeplay. Então pessoal, vamos começar o episódio 8, porque essa caçada sim, quer dizer, essa Gincana Sim vai terminar hoje. Então esse vai ser, hoje vai ter o dia 8 e também vai ter o dia 9, mas não no mesmo vídeo. Primeiro vai ser de meio dia e o segundo vai ser às 18. E eu espero, se der tudo certo, parece que o evento ao vivo Bang Bang também vai sair hoje. Se der tudo certo, só que ele vai sair lá para as 8 horas. Eu vou fazer uma postagem no blog do canal com os horários corretos, tá? Aí vocês acompanham, é só deixar a notificação ativada. Então vamos começar. Ouuuuk! Estamos no episódio 8, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. E se você quiser, pode ser membro no valor de R$ 2,99. E vamos começar o episódio 8, que tem que ser rápido, eu já falei tanto. Tô alegre, tô alegre, que hoje é evento novo. Então gente, episódio 8. Regras detalhadas da caçada sim. Temos que empilhar comida na geladeira. Fazer o sim sonhar com o mundo sem poeira no sofá. A maestria do Glef com o capitão sabe tudo, como vocês estão escutando eles aí. Faça o seu sim pedir produtos de limpeza em computador. E encontrar 45 fragmentos espalhados nos objetos da casa. E se apresentar ao Kanram. Vamos lá, tem que ser rápido. Gente, é só a gincana sim que tá rápida, tá? Por enquanto, essa série eu decidi que eu vou manter os episódios, mas eles serão bem mais rápidos. Mas os outros vídeos, como eventos ao vivo e etc, ficarão normais. Já estou aqui de volta na casa. Vou já ler o livro de regras. Posso procurar objetos na casa no sofá e qualquer outro que tem um símbolo da gincana sim. Posso clicar novamente no sofá para sonhar com o mundo sem poeira. Agora vou clicar lá na geladeira para a gente empilhar a comida. Agora o outro é no computador. É lá em cima, né? E o último objetivo é aqui, ó. Pedir produtos de limpeza no computador. Já estou aqui no Kanram. E finalizamos aqui o episódio 8. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe com os amigos e inscreva no canal. Eu espero vocês no episódio 9. Não esqueça de dar uma olhada nos prêmios das outras gincanas sim que temos no canal. Eu acho que a gente não tem uma playlist só com os prêmios da gincana. Então eu vou dar uma olhada. Se não tiver, aí eu vou fazer. Porque quem não gosta de ver prêmio novo, né? Então, até lá pessoal. Tchau, tchau.